Ele não foi ainda entregue totalmente para o governo do estado, porque não está pronto. A prefeitura de Lusiana mandou um projeto da cama, a cama doou o hospital de Lusiana para o estado de Goiás, para que o estado de Goiás montasse o hospital de Campoia e já tem quase um mês, até agora nada. Pois é, até agora nada, não tem hospital de Campoia e já passou um mês, um mês de decreto de fechamento. A previsão era 15 dias de até algumas coisas funcionando. Então a gente vai ficar esperando o hospital de Campoia mais 30 dias, 40 dias. E quanto a questão, já que estamos aqui lavando as coisas, lavando a roupa suja, já que é para explicar direito, vou aproveitar também para explicar a questão do hospital regional. Ele não foi ainda entregue totalmente para o governo do estado, porque não está pronto. Eu queria primeiro questionamento, se o senhor tem aí uma previsão de quando agora com essa sanção, nós teremos a oportunidade de abrir aqui o hospital. Eu estou atentativo em 24 horas, olha. Unitores, eu preciso de 92 para abrir. Esses quatro hospitais, ventiladores, eu preciso de 90 e camas de UTI. Eu preciso de 290, porque na região do Heitor, né, que é de maior risco para mim, eu não tenho nenhum hospital na região. Vou ter um hospital de Campoia e Arvalidas. Então, eu estou nessa dependência aqui mesmo, de poder dar conta de comprar esse produto. Então, fazendo tudo quanto é tipo de tentativa de compra, mas não está sendo fácil. Obrigado. 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 Obrigado.